Oi gente, eu sou a Mila e eu sou a Milly e bem-vindos para mais um vídeo de Roleta Misteriosa! Solta a abertura! E no vídeo de hoje, a roleta não vai ser de comida. Quer dizer, se quiser comer pode, só que é um pouquinho esquisito. Porque é a Roleta de Slime! É a primeira vez que eu e a Mila estamos fazendo slime, galera. Então a gente não sabe muito o que tem que fazer aqui. A gente pesquisou, mas eu acho que não vai dar certo. Então escreva aí nos comentários como é que faz slime para a gente aprender. Certo? Nos ajuda aí. Então vamos começar, Milly. Mas antes, não esqueça de deixar o like. E se você quer mais roleta aqui, a gente pode fazer roleta de slime. Eu já vi uma slime de brilho. Outra era uma slime transparente. Tem muitos tipos de slime. E aqui eu não sei como é que a gente vai fazer. A gente vai fazer aqui o que a roleta mandar. É, o que a roleta mandar. E o que que é isso aí do lado, Milly? Isso aqui são os ingredientes da roleta. Mas tem esse ingrediente em especial, que é uma caixa surpresa. Não vejam nada aqui. É a caixa misteriosa de slime. Bora abrir, bora abrir. Não, Mila. Tá aqui na roleta, ó. Cadê? Caixa surpresa. Quem rodar a roleta e cair na caixa surpresa vai ser sua. Eee! Nossa, que legal. E vai descobrir o que que tem dentro. Então vamos torcer pra que caia logo a caixa surpresa. Então bora pedra pra tesoura pra ver quem gira primeiro. Pedra pra pra tesoura. Pedra pra pra tesoura. O que é isso? É um furacão. O que é o fogo? Não, pedra pra pra tesoura. Ah, eu vou rolar primeiro. Vai. Gira! Será que vai cair? Será que vai cair? É bom ou é ruim? Nossa, quase. Quase. E cara, morreu da caixa surpresa. Tava ali do lado. Mas foi bicarbonato. Então, que estranho começar pelo bicarbonato. Vai. Pena que eu vi todos os vídeos. Todo mundo começou pela cola, gente. E aí, Mília? Tu vai colocar muito? Ah, meu Deus. Me adianta, eu acho que foi muito. Tá certo, gente? Tá certo? Não, foi muito. Vai, vai, vai causar uma explosão. E não slime. Ok. Vai, Mila. Gira! Fechou! Eu quero surpresa, eu quero surpresa, eu quero surpresa. Não, foi... Cola branca! Aê, foi pelo certo, né? Tá aqui, tem três tipos de cola branca. Escolha em qualquer uma. Cola branca, todo mundo começa por ela, então... Mila, eu acho que a quantidade de cola que tu colocar vai ser a quantidade de slime. Vai ser o tamanho do teu slime. Eu quero um slime bem pequenininho pra caber na palma da minha mão. Então, tá bom aqui assim. Vamos, tua vez. Minha vez, eu quero uma cola. Eu nunca vi um slime só de bicarbonato. Eu vou brincar com essa areia. Vai. Cola, cola, cola... É um cinza, gente! Gente, o que é que sim ia ficar cinza, a produção. Ficou faltando papel ali. Tá bom, vou rodar de novo. Não, não, não. Escolhe corante vermelho ou amarelo. Sério? Parou, hein? Então, eu vou querer o corante vermelho. Ah... É esse aqui? É. É, só tem que colocar um pouquinho. Cuidado, corante. Se derramar aqui, eu vou virar rosa pra sempre. Eu vou virar Barbie. Vai, vai. Eu não tô entendendo por que que a minha slime só tem areia. Chega a mim! A minha slime é só de areia. É porque esse corante, galera, é de pó. Então, né? Tá meio estranho. Eu vou girar e bora ver no que vai dar. Tcharam! Caixa surpresa! Caixa surpresa! Bicarbonato! A mesma coisa que eu coloquei. Ok, bicarbonato é bom, né? Pra ajudar na slime. Vou colocar aqui. Tá bom. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tá bom. Agora mexe na colherzinha. Olha essa slime branca, galera. Dá vontade de comer. Agora vai ser a minha vez. E caiu no sabão. Finalmente alguma coisa pra não ficar areinha. Vai ser sabão. Você vai lavar roupa? Não. Nossa. Não. É a minha slime. Nossa. É cheiroso? Não. Vou colocar só um pouquinho. Eu acho melhor colocar um pouquinho mais, porque só tem areia aí. Não. Só tem a tua colherzinha pra te misturar. Vamos misturar. Olha aqui, gente. Gente, eu já tô vendo a cor vermelha aqui, igual sangue. Não. O meu tá aparecendo mais um slime, ó. Pelo menos não é só. Gente, tá aparecendo sangue de verdade. Gente. Que estranho. Minha vez. Caixa surpresa, caixa surpresa. Caixa surpresa. Ah, consegui. Não, meu irmão. Vamos pro caixa. A caixa misteriosa de slime. O que será que tem aí dentro, galera? Nossa, 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 nossa. Vamos abrir. Nunca foi aberta antes. Vai ser minha primeira vez abrindo a caixa misteriosa de slime. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vê a primeira, tu. Vê a primeira, tu. Meu Deus. Eu quero. Ai, que legal. Que legal. Gente, deixa eu ver. Olha o que tem aqui dentro. Não gostei. Minha slime vai ficar linda. Tem bolinhas. Pra minha slime ficar assim bem... É pote de isopor. É, pote de isopor. Cheio de bolinha. E o que é isso? Isso aqui é uma cola? É uma base. É uma base. O que é base? Não sei. Será assim? Será que vai ficar igual slime? Nossa, minha slime já tá pronta. Ativador. Nossa. É um líquido mágico que vai fazer a slime ficar fofinha. Então eu vou colocar tudo isso e minha slime já vai tá... Vem uma colherzinha. Eu posso ficar com a colherzinha? Não. Eu não tenho nada. A caixa misteriosa é minha. Gente, vocês estão vendo? Minha slime tá linda e a da Nili parece um sangue. Isso aqui é líquido mágico. Nossa, vem mais coisa. Vem mais um líquido mágico. Vem tudo isso na caixa de slime. Então, vamos jogar tudo isso. Mas eu fiquei com a caixa. Não. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, vamos seguir as regras aqui. Essa aqui é o número 1. Isso é cola, menina. Já tem muita cola. Eu quero mais. Vamos lá ver o que tem aqui dentro. Abre. É cola mesmo, gente. É cola. Como eu sou bonzinha. Isso aqui não deveria acontecer, mas eu vou dar um pouquinho pra mim. Sério? Serião. Toma aí. Muito obrigada. Tá bom, menina. Eu não quero tudo, não. Pronto. Obrigado, Mila. Você é uma super amiga. Agora, número 2. O ativador. Vamos colocar isso daqui. Vai fazer a minha slime crescer. Ficar bem forte. Me dá um pouquinho. Ei, só foi um pinguinho. Pronto. Coloco bastante. E agora, deixa eu mexer, né? Deixa eu mexer. Mila, a tua tá ficando feia. Não tem nem como. Ela tá ainda líquida, gente. Eu vou colocar o líquido mágico. Olha, galera. Tá escrito aqui. Vem cá, produção. Líquido mágico. É isso mesmo que vocês estão lendo. Eu acho que agora a tua vai virar uma slime, Mila. Lá vai. Eu vou pegar essa colherzinha aqui que veio. É muito bonitinha. O que será que é isso? Jogou muito. Joguei muito. Nossa. Tá borbulhando. Vai explodir. Já virou uma slime. Que líquido mágico é esse, galera? Que líquido mágico é esse? Nossa, deixa eu mexer. Põe as bolinhas. Põe as bolinhas. Comentem aí. Põe as bolinhas, Mila. Já ficou muito duro. Põe as bolinhas. 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 Agora as bolinhas. Vamos lá. Vamos deixar esses lá. Tu pegou a minha bolinha. Só foi tuas. Pronto. Ai, nossa. Que bonito. O vídeo ainda não acabou, Mila. A roleta ainda tem muitos ingredientes. Ainda tem os glitters. Será que agora eu consigo um glitter? Pra minha slime ficar brilhosa. Vamos lá, glitter. Caiu em corante amarelo. Gente, agora a minha slime vai ter duas cores. Eu tô ficando com medo. Ela tá estranha. Cadê o corante amarelo? Só vou colocar um pouquinho. Porque eu quero a minha slime vermelha. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, foi muito. Foi muito. Vocês viram? Agora vamos mexer. Bora ver se fica amarelo. Vamos ver. Tu quer um pouquinho do meu líquido mágico? Também deu um banho de líquido mágico, garota. Vai, agora vai ficar mais bonito esse slime. Não sei não. Não tô gostando. Não tô gostando. Minha vez, Mili. Vamos ver. O que vai ser? Corante, corante, corante. Água boricada. Mas, gente, o meu já tem muita água boricada. Cadê? Aqui. Vamos lá. Isso daqui também é pra fazer a slime ficar fofinha. Vou colocar só um pouco. Pronto. Agora é minha vez. Eu quero glitter. Cadê o glitter, gente? Espuma de barbear. Agora sim, a minha vai ficar igual uma slime. Vamos lá, sacola, 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 sacola. Tá bom? Chega. 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 Ah, eu fiz um cocôzinho. Tá. Vamos misturar, vamos misturar. Vai ficar rosa. Laranja. Nossa, tá ficando laranja. Vermelho com amarelo da laranja. Que legal. Damil, tá parecendo a cena de um crime. Vamos ver o meu. Eu posso decidir entre corante verde ou vermelho. Eu já usei vermelho, Mila, não me imita. E como parou aqui no verde, então significa que eu tenho que pegar o verde. Cadê o corante verde? Tcharam! Vamos colocar. Agora a minha slime vai ficar linda. Muito, muito colorida. Com bolinhas amarelas. Tan, tan, tan. Tan, tan. Ah! Nossa! Olha aqui, galera. Vou mexer. Ok. Minha vez de rodar. Fica mexendo aí. Põe mais verde. Glitter! Glitter amarelo. Vamos colocar aqui. Gente, vai ficar muito brilhosa. Vou colocar muito glitter. Nossa! Ai, caiu uma tampinha. Meu Deus, mili. O teu tá ficando uma lambança só. Galera, o meu não quer nem desgrudar do vidro. Eu acho que o teu já pode colocar na mão, Mila. Então vai ficar melhor. Vai ficar mais molinho, né? Porque a gente não quer uma slime de pedra. Vou jogar aqui cola. Gente, eu vou colocar a cola transparente. Vamos ver o que lhe acontece. Porque a minha slime nem tá aparecendo aqui, gente. Meu, eu vou colocar um pouquinho de espuma pra ver se fica fofinha. Pronto. Bora, galera. A gente tem que deixar essas slimes muito bonitas. E, gente, olha como ficou a slime. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha a minha. Eu ainda quero colocar mais coisa. Mas ela ficou toda brilhosa. Eu tenho algumas bolinhas que a Mila me emprestou. E a tua, Mila? A minha. Tá saindo um pouquinho a cor do verde. E dá pra ver aqui as bolinhas um pouquinho dentro. Tá grudando um pouquinho, né? Não, tá bom. O que é isso aqui? Olha. Tá esticando. Vou esticar pra vocês verem. Então vamos acabar de decorar? Vamos. Vamos. Ainda tá um pouquinho sem cor. Olha. A minha, eu coloquei corante vermelho, mas ficou rosa. E eu vou colocar mais corante verde, porque tá muito clarinho. Eu quero que fique verde bem de cor de árvore. E eu vou colocar mais glitter. Vai ficar bem brilhosa. Eu vou colocar agora mais bolinha, porque quase nem dá pra ver bolinha no meu. Então, tcharam. Foi isso na mesa, ó, Mila? Olha só. Eu tenho alguns problemas técnicos aqui. Isso! Passa o slime em cima, Mila. Aê! Foi tudo parte do meu plano. Olha aí, gente. Arreda aí que eu também quero. Agora, nossa, olha como tá esse slime. Cheia de bolinhas. Galera, estamos muito felizes, porque na primeira vez conseguimos fazer. É claro que não tá assim. Nossa! Que slime bonita. Mas tá bonita. E agora, o primeiro teste, Mila, é o do dedinho. Vai. Tem que fazer um monte de furinho na tua slime. Ficou. Olha o teu tá muito legal. Olha só, gente. Vem aqui perto. Nossa! Olha só de furinho. O som. O som. Bora ver. Vamos tentar escutar. Nossa! Qual estica mais longe? Qual é que vai mais longe? Vai. Nossa! O meu estica mais. O meu estica mais. Vai para chiclete. Galera, espero que vocês tenham gostado da nossa slime. Muito, muito, super grande. Foi a nossa primeira vez fazendo. E se vocês querem a volta de slime e a volta da roleta, deixa o seu like. E a gente tem que dar nome para nossos slimes. Ah, é mesmo? Então escreva aí embaixo qual nome vocês querem para nossos slimes. E diz também qual foi que ficou mais bonita. A minha. A minha ali que tem glitter e é rosa. Ou a minha que tem bolinhas e é verde. E eu acho que o nome da minha vai ser... Slime de espinafre. Porque é verde e parece um espinafre. A minha vai ser slime chiclete. Parece chiclete. Mesmo. Mesmo. Uhul. Então foi isso, galera. Um beijão. E tchau. Nossa, Miri. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.